O que foi o jogo? O ABC é um jogo difícil agora contra o ABC, dois jogos difíceis, mas a gente sabe que a gente tem essa condição, não ganhamos nada ainda, ganhamos a condição de disputar o turno e ter a vantagem de jogar o último jogo em casa, mas isso aí não quer dizer que você ganhou o turno, a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar, mas esse primeiro jogo é muito importante, se a gente fizer um bom jogo lá, nesse primeiro jogo a gente tem toda a condição de conseguir o título do turno. É, mas o ABC é uma grande equipe, a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar nesses dois jogos, mas a gente está consciente, a gente sabe que o nosso time tem condições de chegar e vamos trabalhar esses dias aí para poder, no jogo de Natal, a gente fazer um bom jogo para trazer, no segundo jogo a gente ter uma condição de ir aqui, conseguir ganhar o turno. Essa é a hora do Santa Cruz, eu diria? Espero que seja, né? A gente sabe que o futebol a gente não pode prever nada antes dos dois jogos, mas é uma hora boa, o time está em uma sequência boa, vem fazendo um trabalho bom, uma estrutura boa para trabalhar, e agora é tentar agora nesses dois jogos, né? buscar esse título que é um importante para o clube, para o clube, para a cidade, quer dizer, então é muito importante, mas a gente sabe da dificuldade que vamos encontrar.